Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Helene Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Gente, tô aqui com essa produção de square que eu fiz, olha só que linda! E aí, o que eu tô pensando aqui, ó? Vim mostrar pra vocês esse vídeo, né, de uma produção que eu quero fazer aí em grande escala, né? Eu fiz aqui esses squarezinhos, esses dias eu tava no... fui no centro de São Paulo com a minha família e no trem eu fiz esses squares aqui, ó, enquanto eu tava no caminho, né? Eu fui fazendo tanto na ida quanto na volta. Então, aqui tem sete, mais sete e mais sete, um de cada cor. Eu fiz nas cores laranja, rosa mesclado e azul mesclado. Também achei ali, ó, esse tipo bordô, né? Puxando pro vinho vermelho. E também eu tenho essa bolinha aqui, ó, com esse square que eu vou ver quantos que eu vou conseguir fazer dessa bolinha, se eu não me engano. Eu tenho duas bolinhas nessa cor, né? Então, eu vou ver se tem dessa cor aqui mais uma bolinha que eu acho que eu tenho ainda dela, perdida lá nas minhas sobrinhas. E vou fazer também pra completar mais sete square. Aqui, esse cone de barbante eu comprei, tem mais de um ano que eu comprei, ó. Ele já tá até começando a querer desbotar, queimar, né? Do tempo que ele tá parado. E aí, eu resolvi abrir ele hoje e vou fazer uma produção dele pra fazer um jogo de banheiro e um jogo de passadeira, desta cor aqui, tá? E aí, o que que eu peguei aqui? Eu não quero gastar multicolor com isso. Então, eu peguei aqui esse verde musgo, que é uma sobra também, de um jogo que eu já fiz de squarezinho. Com aquele monte de square que eu fiz na hashtag meu ateliê com as sobrinhas. Eu fiz um jogo que logo, logo vocês vão ver o vlog dele por aí. Então, assim, cada vídeo que eu fizer, né, com essas sobrinhas aqui, eu vou vir mostrando pra vocês. Agora, no vídeo de hoje, eu vou fazer a união desses square. Vou também montar mais square com eles ali. E vou ver o que que eu consigo fazer com esse barbante aqui, ó. Número 6, verde musgo, que vai ser as folhinhas, né? Vai ser a parte verde dos meus jogos. Vou ver se vai combinar, espero que sim. Mas, como eu não quero usar multicolor e tô fazendo essa produção com as sobras, né? Então, eu não quero usar, eu vou usar o que eu tenho ali de verde. E aí, esse daqui eu abri porque eu quero eliminar esse barbante, porque ele tá muito, muito mesmo o tempo parado aqui. Acho que tem mais de anos que eu comprei. Acho que tem mais de dois anos ou um ano que eu tenho esse barbante aqui parado. Eu também tenho esse cone aqui, ó. De... Eu não sei, acho que é 600 gramas, eu não sei. Na cor cru, e eu vou tá também usando esse barbante pra fazer a base das minhas peças, dos meus tapetes. Então, vamos ver o quanto que eu vou conseguir produzir com esse tanto aqui fio 6 e essas sobrinhas que eu tenho aqui. Eu vou começar aqui a minha produção agora dos square e fazer a união dos verdinhos. E volto pra mostrar pra vocês o resultado aqui, tá bom? Tem aqui, gente, só pra mostrar pra vocês que eu achei aqui essas bolinhas aqui, ó. Daqueles multicolors que eu falei pra vocês que eu tinha. Né, ó. Tem essa daqui também grandona no caso. Então, eu tenho três bolinhas ainda desse multicolor que dá pra fazer. É, com certeza aí, bastante squarezinhos. Que quem sabe dá até pra sair daqui dois jogos, né, de banheiro. Ou um jogo de passadeira e um jogo de banheiro. Vamos ver o que eu consigo produzir com esse tanto aqui que eu vou eliminar. Tá? Eu vou fazer a maior quantidade que eu consegui de squarezinho com eles, tá? E quero, pretendo eliminar. Aí, ó. Tinha sobrado aqui esse roxo, né, que eu acho que dá um squarezinho. E eu achei esse lilás aqui. Então, eu vou ver o que que eu consigo também produzir pra eliminar também esses conezinhos aqui que eu tenho. E esse tantinho aqui de roxo também mesclado. Pra ver o que eu consigo tá produzindo com ele. Então, eu vou lá começar agora sim a minha produção de verdade aqui. Mas antes eu vim mostrar também essas cores novas que eu resolvi colocar aqui no meio pra mim tá fazendo. Mas quero pedir também pra você, aproveitando que eu voltei no vídeo, pra vocês curtir, né, esse vídeo. Se você estiver gostando dessa produção, da minha forma de produção. E também não esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho nas notificações todas. Que assim, você curtindo e se inscrevendo sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube vai compartilhar com você. E agora também a gente tem, acho que é o super like que tem aí, né. Eu não sei mesmo o nome do que você pode também tá contribuindo aí com qualquer quantia pro canal. Deixando seu like também. Tem como você comprar esse super like aí que você consegue deixar aqui uma contribuição. Se você sentir no seu coração e quiser abençoar o nosso canal, eu vou ficar muito grata também com a sua ajuda, tá bom? Então, é isso. Agora eu vou começar aqui a fazer os meus squarezinhos, né. E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês. Voltei aqui, pessoal, pra mostrar pra vocês, né, o resultado aí do que eu consegui produzir e unir de verdinho. E já mostrar pra vocês aí de cara, olha aí, eu mudei de ideia, tá. Eu não passei o verde musgo que eu tinha separado com vocês no começo do vídeo. Aquela linha de barbante verde musgo. Porque que eu pensei, eu tenho que fazer um jogo degradê e eu só tenho aquele tantinho de verde musgo pra finalizar o meu joguinho. Então, eu falei, não, vou aproveitar ele pra fazer o joguinho degradê, já que eu tenho o verde claro, o verde bandeira. E aí eu consigo fazer um joguinho com ele, bem bonitinho também, nos tons degradê de verde, né. Então, eu deixei ele separadinho lá pra mim fazer mais pra frente um projeto de joguinho em degradê. E aí eu fiz aqui, olha só, com aqueles azulzinhos, as bolinhas que eu achei, deu pra fazer 10 square, tá, do azul. Aí eu peguei aquele marrom com rosa, sobrou bastante também. Deixa eu pegar o tanto que sobrou que eu esqueci pra mostrar pra vocês. Olha aí, gente, o tanto que sobrou ainda do marrom com rosa, dá pra fazer ainda bastante coisa com ele, né. E eu fiz 16 square com ele, tá, um pra fazer um jogo de passadeira e uma quantidade pra fazer o jogo de banheiro. Aí, gente, eu peguei ontem um barbante de 226 metros desse verde mesclado, tá, e eu usei ele todinho, ele, eu terminei ele todinho aqui fazendo esses square. Uma pena que no último squarezinho pra fazer, olha só o tanto que deu aqui, ó, deu pra fazer somente três pontos altos. Aí eu vou ver aqui se eu acho algum que pareça com esse, que eu acho muito difícil, mas vai dar diferença aí nas cores na hora que eu for emendar esse daqui pra fazer o jogo. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer, tomara que eu ache alguma cor bem parecida aqui pra finalizar aquele squarezinho laranja que ficou faltando. E aí eu consegui fazer a emenda de todos esses 38 squarezinhos, tá, deu pra fazer ao todo 38 square com um rolinho, olha só, terminei ele mesmo ontem de 226 metros. Então, pra quem, às vezes, no meu ponto, né, gente, tenho certeza que quem tem um ponto mais apertado vai conseguir fazer um pouco mais. Então, assim, no meu ponto, eu consegui finalizar 38 square, então eu já tinha uma curiosidade pra saber quantos square eu consegui emendar com um cone de 226 metros. E aí eu tô deixando aqui também pra vocês a quantidade que eu consegui fazer no meu ponto aqui. Deu pra fazer 38 squarezinhos nesse verde aqui, ó, nesse verde com um tom mais clarinho, assim, verde escuro e claro. Aí eu já tinha alguns emendado aqui, tem umas sobras de verde também que eu vou tá utilizando, tanto desta cor quanto desta daqui, né, e ainda ficou pra emendar aqueles dali, ó, que eu vou fazer. Tem alguns que eu vou acabar fazendo parzinho de tapete, outros eu vou ver se eu consigo achar mais pra fazer jogo de banheiro. Esse daqui eu acho que só vai dar pra fazer um tapetinho só, porque o meu roxinho do vlog que eu fiz, da hashtag meu ateliê, e aí sobrou um tantinho de nada do roxo escuro, que deu pra fazer três miolinhos apenas, ó. Se tivesse dado quatro, eu faria dois tapetinhos aqui daquele modelo que eu gosto muito, que é o Carmen, né, mas eu vou ver o que que eu faço. De repente eu posso até fazer mesmo, assim, com um todo mescladinho de verde, que foi também o que deu pra fazer... De verde não, de lilás, né, com roxo, que foi também o que eu consegui tá confeccionando. Aí tem esses daqui que eu tenho que pegar esse barbante aqui ainda pra confeccionar mais squarezinho com ele. Esse daqui é uma encomendinha, eu tenho que fazer, eu já emendei nas cores pra me fazer o pé do vaso, que tá faltando de um jogo de banheiro. E aí eu tenho mais do laranja, eu posso tá complementando e fazendo mais peças também. Então é isso, gente. Por enquanto, né, a minha produção de square tá assim, né, depois eu vou terminar de passar o verde em todos, né, e mostrar pra vocês. Então eu vou produzir aqui pra terminar, né, essa produção passando verde em todos os meus square. E já já eu volto pra mostrar pra vocês a finalização aí desse vlog, tá bom? Passando o verdinho e falando por onde que eu vou começar com aquele barbante cru ali que ainda eu tenho, né? Então é isso, eu vou começar agora a produzir, hoje já é outro dia, já é 7h20 agora pra mim da manhã, né, tô gravando cedinho aí que eu vou começar minha produção agora. E já vou começar a passar o verdinho ali e volto pra mostrar pra vocês como que ficou aqui. Se eu achar também mais barbantes desses daqui do vinho pra mim continuar eles, eu vou fazer também mais alguns e já passar o verdinho e vir mostrar pra vocês o resultado. Mas é bom que aqui já nessa parte desse vídeo eu já venho tirar uma dúvida aí com vocês mostrando o quanto square eu consegui fazer com um cone de 226 metros, tá bom? Então é isso, eu vou começar a produzir aqui e já volto. Olha aí, gente, voltei agora pra finalizar esse vlog de produção com vocês. Olha só a quantidade que eu consegui produzir aqui de square, né? Mostrando pra vocês aqui, ó, vai sair um joguinho de banheiro, dois, três joguinhos, um joguinho de passadeira, um segundo jogo de passadeira, quatro jogos de banheiro, cinco. E aqui, olha só, é os squarezinhos, aqueles roxos, eu consegui encontrar aqui uns mescladinhos pra tá fazendo com eles. E aí eu vou fazer tapete avulso, depois eu vou fazer uma mega produção de tapete avulso, parzinho de tapete e vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó, eu já uni, eu tinha esses dois squarezinhos daquele monte de square que eu fiz também com as sobrinhas, as sobrinhas eliminando as minhas bolinhas de barbante que eu tinha lá nas sobras pra hashtag meu ateliê. Então aqui eu já uni também, ó, com a sobrinha de verde. É, peguei o verdinho que tinha, acho que era um tom de verde e depois peguei com outro que não dá porque eles são bem parecidos, então não dá pra perceber. Que são dois tons de mesclados diferentes, mas ficou muito bom assim essa união. Então eu peguei esses dois lilás que eu tinha e aquele quadrado de uma cor só lilás também, multicolor um pouquinho mais forte e fiz essa união aqui pra fazer um tapetinho. O segundo também eu fiz da mesma forma, com o miolinho roxo e passei o mescladinho aqui e fiz também a união aqui pra fazer mais um tapetinho avulso. Aí eu encontrei, né, nos meus tapetes, né, nas peças inacabadas, esse tapete aqui já iniciado que é o modelinho Fagner, que só falta terminar o bico. E aí eu tinha também, ó, mais três square aqui, ó, que dá combinação. Então eu vou fazer também um parzinho de tapete com eles, por isso que eu peguei aqui, ó, o meu cone de barbante cru, que é o principal aqui que eu quero fazer bastante base com ele, e o cone preto pra finalizar, né, esse daqui que eu comecei, já tinha começado, então eu peguei também pra tá fazendo. Então vamos ver aqui nos próximos vídeos, eu quero trazer pra vocês também, quantas bases eu vou conseguir fazer com esse cone aqui, ó, fio 6, né, eu quero fazer a maior quantidade de base possível com ele. E aí a gente vai ver quantas bases a gente vai conseguir fazer com ele. Acabando o fio 6, eu vou pegar o fio que eu tenho também 6, que é o preto, e vou tá continuando aqui fazendo esses square. Ainda ficou faltando uns squarezinhos laranjas, que eu tenho já três prontos lá. Mas, no próximo vídeo eu vou trazer também outras combinações que eu quero fazer, que tem marrom, talvez eu faça também um jogo de passadeira daquela cor ali, ó, tá vendo? Porque eu tenho bastante vinho ainda, então pode ser que eu faça um jogo de passadeira também, pra combinar um jogo de banheiro e de passadeira. Mas, por hora, foi essa daqui a minha produção aí de dois dias, ainda vou continuar, hoje é o segundo dia que eu tô nessa produção aí, lembrando a vocês que eu não fiz tudo em dois dias, tá? Porque eu já tinha pronto também alguns squares. Então, como eu já tinha pronto alguns, outros eu completei, fiz mais, né, que foi esses vinho, o azul, eu fiz mais, aqueles roxinho, eu fiz também. Os quatro roxinho, já tinha aqueles dois prontos. Então, assim, fiz também mais dois laranja. Então, assim, alguns eu fiz a mais, mas eu já tinha bastante pronto. Por isso que eu falo pra vocês, vale a pena vocês pegarem e fazendo aí os squarezinhos que vocês queiram fazer no seu tempo entre uma encomenda e outra, pra poder fazer as pronta entregas, deixar essa dica aí pra vocês. Quer fazer pronta entrega, não tem tempo porque tá cheia de encomenda? Pega, vai fazendo os square, vai guardando aí um tempo que deu uma folga nas encomendas, vai passando verde, depois vai fazendo as bases e, aos poucos, você vai conseguindo montar também o seu estoque aí de pronta entrega pra quem quer fazer estoque de pronta entrega, é claro. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem atentos aí na continuação. Agora eu vou pegar a minha cor, meu barbante cru, vou continuar confeccionando, né, os meus trabalhos aqui, fazer as minhas bases. E depois eu volto pra mostrar pra vocês como que tá ficando aqui essa linda produção com esses square. Eu vou contar aqui agora quantos square eu consegui aqui nessa mesa, quantos square tem, pra vocês verem a quantidade de square que foi feito aqui e quantas peças vai sair desses square. Pronto, já contei aqui e ao todo, nesta mesa aqui que vocês estão vendo, tem 66 square, tá, gente? Todos já passaram do verde, então já tem 66 square prontos aqui, que vai dar uma linda produção e eu não vejo a hora de mostrar pra vocês um por um desses jogos prontos. Nos próximos vídeos eu vou trazer as bases que eu consegui fazer na cor cru, tá? E aí eu venho mostrando pra vocês depois a finalização dos jogos, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que sirva aí de inspiração pra vocês estarem fazendo a linha de produção de vocês. Eu acho tão linda essa imagem aqui, ficou um jardim, né, de square, bem colorido, muito bonito mesmo. Aí eu já separei ali uma caixinha de sapato onde eu vou colocar essa produção, né, toda. E depois, né, vou fazendo aos pouquinhos aqui, espero logo, logo mostrar a finalização dessas lindas peças aí junto com vocês. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra nós, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!